Céu Luz é foda Tipo uma tela, minha mente bate Batendo tudo, entrando em colapso Se ela fica até tarde Faço um corre pra nascer com a luta É um corre, uma nossa no jogo Sabe, não quero amor Sua sentada, alivia meu estresse E se me deixa tão louco Tipo uma tela, minha mente bate Batendo tudo, entrando em colapso Se ela fica até tarde Faço um corre pra nascer com a luta É um corre, uma nossa no jogo Eu não sei, não quero amor Sua sentada, alivia meu estresse E se me deixa tão louco Se eu com calma, com o dinheiro no pé Se soube, baby, com o peso tão fundo Sua sentada, alivia meu estresse Ficou me sentindo o dono do jogo Se falarem o que quiser Pensei na família, tá no conforto Elas sentada, eu nunca fico morto Mães brilhando por todo meu curto Puxa e meu dedo, geram na média Falaram que Deus me virou sub-zero Chegaram tudo no beat do céu E o que eu lancei é uma rádio amarela Cheguei na minha mãe e falei que é dela E todos os meus manos estavam no colchelo Vivia-se em todas as pernas Por que você? Bate de testa, outra party, meia hora eu começo Ela que escolhe um tirário de testa Um ano alto e nem sou da NASA Se fiz ano alto, ficando sem pressa Amo de assalto no início da festa Agora eu conto essas notas que o que me interessa A nossa bota não é vive e espera Dia ruim de nós nem chega perto 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 Galgando tudo entrando em colapso Se ela fica até tarde Faço um corre pra nascer calor Não põe uma nossa no jogo Sabe, não quero amor Sua sentada alivia meu stress Bicho me deixa tão louco Tipo uma tela minha missiva Galgando tudo entrando em colapso Se ela fica até tarde Faço um corre pra nós se calor Não põe uma nossa no jogo Eu não sei, não quero amor Sua sentada alivia meu estresse Bicho, me deixa tão louco